Como é que ele funciona? Um usuário surdo, ele liga um aparelho, aperta a tecla, diz cara, nesse momento ele vai direcionar o número ao qual ele deseja se comunicar, e em seguida ele transmite as informações dele. Tudo via texto? Exatamente. Aqui você está dando um exemplo de uma ligação feita de surdo para surdo. Que outros serviços ele oferece? Além da comunicação direta, é possível que o surdo entre em contato com locais que teoricamente não estão preparados para receber uma ligação oriunda de um telefone para surdo. Por exemplo, um surdo hoje em dia, ele pode pedir uma pizza, ele pode marcar uma consulta médica, através da central de intermediação surdo ouvinte, que as operadoras no Brasil são obrigadas a prestar. Ele liga 142, que é um número Brasil, automaticamente essa ligação, ela é atendida pela operadora, que possui equipamentos que identificam a chamada do surdo, e a operadora faz a intermediação para o surdo. Ela liga para a pizzaria, liga para o hospital, liga para a empresa, ou seja, para qualquer lugar a qual o surdo deseja se comunicar. Você falou da utilização desses telefones para pessoas físicas, empresas. As empresas já estão adquirindo esses aparelhos para proporcionar aos seus colaboradores surdos a comunicação. Empresas com mais de 100 funcionários devem contratar pessoas portadoras de deficiência e fornecer ferramentas e condições de trabalho. Dentro dessa perspectiva, você acha que a lei vai fazer com que o mercado para esse produto aumente? Quando você tem uma lei que regulamenta que as empresas têm que contratar as pessoas com deficiência, elas vão ter que buscar esses profissionais no mercado. E quando eles forem contratados efetivamente, eles têm que ter instrumentos propícios a poder desempenhar as suas funções dentro das empresas. Adichane, vamos fazer uma simulação do uso dessa novidade? Sim, vamos pegar um exemplo de um surdo entrando em contato com uma pizzaria para fazer um pedido de uma pizza. Me ajuda aí. Então você vai com o cursor nesse equipamento no atender. Ok. Ok. E você vai colocar alô... Eu sou emissor. É, já vai na digitação. Alô, GA. Alô, o que é GA? O GA é uma sigla utilizada pela comunidade surda que significa go ahead, vai em frente. Significa que o surdo está colocando uma palavra e depois ele joga a palavra para você. Como se fosse um câmbio. Ela diz assim, gostaria de pedir uma pizza de quatro queijos GA. Tamanho. É uma comunicação que facilita demais a vida do surdo e que permite a ele que tenha as mesmas condições que um ouvinte tem. Inclusive pedir uma pizza. Maria Ângela, quais os benefícios que esse telefone trouxe para o seu dia a dia? O que significa esses sinais que você está fazendo para mim? Através da língua dos sinais, da Libras, né? O que eu falei. O telefone é bom porque eu tenho a minha privacidade, eu tenho a minha liberdade. Eu não dependo do ouvinte para que eu peça uma pizza, que eu combine alguma coisa com um banqueiro, um namorado. Ou pedir um médico, um hospital, alguma outra informação. Independência e autonomia são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos portadores de deficiência. Imagine um mundo onde a tecnologia permite uma melhor educação para todos. Três estudantes da Universidade Federal de Pernambuco aceitaram esse desafio em 2006 pela Imagine Cup, uma competição promovida pela empresa do milionário Bill Gates. Eles ficaram em segundo lugar na categoria Software Design com o projeto Virtual Eye ou VI, em português, bolho virtual. A inovação, vista e elogiada por Bill Gates, consiste em um bracelete que vibra no pulso do usuário de acordo com os obstáculos que ele encontra pela frente. Também nesse caso, a inovação surgiu na tentativa de ajudar um parente que estava ficando cego. O número de pessoas beneficiadas pode ser enorme. Segundo o último censo do IBGE, em 2000, 16 milhões e meio de brasileiros apresentavam algum tipo de limitação visual. Desses, 160 mil estavam completamente cegos. Vamos conhecer esse olho virtual? Eu queria que você mostrasse para mim essa novidade, né? Como é que funciona isso aqui? Em linhas gerais, o projeto é composto de um aparelho celular comum. Esse aqui é um pouquinho maior do que o normal, mas um aparelho celular dos mais baratos também resolve o problema. E um par de pulseiras, de bracelete, como você falou, que possui um hardware, possui um dispositivo eletrônico, que vibra para dar aos deficientes visuais a direção que ele tem que seguir. Então, em linhas gerais, como é que funciona? O deficiente visual usaria o aparelho de celular para dizer aonde ele quer ir. E esse aparelho está ali conectado a um GPS. Aquele GPS como que tem no carro, que serve para dizer onde o motorista tem que ir. Como o celular sabe onde a pessoa está e consegue captar o comando de voz para determinar o local onde ele quer ir, ele consegue traçar uma rota. E uma vez que essa rota está pronta, o celular se comunica com as pulseiras, através de uma tecnologia de comunicação sem fio chamada Bluetooth, que está presente em todos os celulares hoje em dia, para fazer com que elas vibrem e indicam a direção. Então, ele estaria usando uma no braço esquerdo, por exemplo, e a outra no braço direito. E aí, se ele tem que entrar à esquerda, por exemplo, chegou em uma esquina e tem que entrar à esquerda, a pulseira da esquerda iria vibrar. Se ele tivesse que entrar à direita, a pulseira da direita iria vibrar. Se ele tivesse que ir em frente, as duas iriam vibrar. E assim por diante. Para quem não é portador de deficiência, às vezes é difícil imaginar as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Por exemplo, coisas simples como tirar ou vestir uma roupa podem não ser tão simples para eles. Pensando nisso, um grupo de estudantes de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, criou um projeto de roupas específicas para portadores de necessidades especiais. A gente vai para São Paulo e quero conhecer que roupas são essas. Aqui é o Centro de Treinamento Senai Geraldo Vieira Martins e eu vou começar com as alunas. Angélica Toledo Castanho e Lídia Orevics Faria. O que vocês estudam aqui? A gente faz o curso do vestuário básico, que abrange toda a área do vestuário. Na questão da industrial. Angélica, como é que surgiu essa ideia de criar roupas específicas para portadores de necessidades especiais? A gente tinha uma série de questões assim, porque a gente tinha muitas pessoas em que a gente convivia com necessidades especiais. Vocês fizeram alguma pesquisa? Isso foi feito uma pesquisa de campo, né? A gente realizou uma pesquisa em São Paulo, aqui na nossa própria cidade, numa cidade vizinha de Ourinhos, né? Para saber qual era a principal dificuldade que eles tinham, né? Para poder começar a fabricar, industrializar essas roupas, né? Vamos ver as roupas aqui. Por exemplo, essa calça, né? Me explica aqui, como é que foi feito? O que vocês pensaram na hora de elaborar os cortes, né? As pessoas, elas têm bolsa coletora. Então, elas têm dificuldade para ir no banheiro, ficar tirando toda a roupa. Incomoda e também não ajuda elas, não facilita. Então, a gente colocou os zíperes aqui para ajudar. Então, aqui é só abaixar. Aqui, ó. Simplesmente, você vem, abaixa o zíper, tira a bolsa, desvazia e volta a puxar o zíper. Que outras adaptações vocês fizeram? Mostra para mim, Lidy. No caso dos bolsos mesmo, para quem está sentado em uma cadeira de moda, por exemplo, carregar celular, né? Alguma carteira, né? Então, a gente fez esses bolsos porque ele está sentado, né? Ele não tem dificuldade. Ele pode carregar aqui, né? Fica na coxa dele, né? Então, ele pega facilmente, né? Para atender o celular ou para... Ele pode andar livremente na rua. Teve uma pessoa que foi muito importante no desenvolvimento desse projeto. Ele forneceu informações ao longo do trabalho sobre as necessidades reais que ele enfrenta no dia a dia. Luiz, como é que você ajudou essas meninas? Eu peguei as dificuldades minhas do dia a dia, como as dificuldades básicas. Como passar uma sonda, que normalmente a pessoa que é lesada medular, ela tem a vesical, né? Faz o alívio vesical através de uma sonda. Para isso, para abaixar a calça, para fazer esse procedimento, normalmente é muito difícil. Essa calça, por exemplo, que você está vestindo é do projeto. Ela deu mais praticidade para o seu dia a dia, mais conforto? Então, a praticidade e o conforto e a estética também, que é muito importante. Porque eu melhorei a minha condição. Tipo, as minhas necessidades, elas foram aliviadas. Só que nem por isso eu fiquei fora da moda, né? Eu estou com uma roupa bonita. Eu tenho os bolsos práticos, um bolso na perna, para pôr chave, celular, para guardar a minha sonda. Porque eu também preciso carregar isso para onde eu for. A transferência de conhecimentos das universidades e escolas técnicas para os empreendedores é que possibilita o desenvolvimento de pesquisas como essas, voltadas para as necessidades de um grande número de pessoas que, de um modo geral, não se beneficiam na mesma proporção dos avanços da tecnologia que o resto da população. Enfim, inovação e empreendedorismo precisam caminhar junto com a responsabilidade social.